B.J. Dudu Massa Se não dançar, vai levar o taricato Vai levar o taricato E no bota o tente, vai levar o taricato Vai levar o taricato Mas no camera da flash A-dee-dee-dee, da-dee-dee da Ba-ba, bae A-dee-dee-dee-dee da A-dee-dee-dee-dee da Ba-ba, ba-ba A-dee-dee-dee-dee da Me and the clubs in Burnham, Burnham You know me and the ladies with me I've had a big shot too with me Se não dançar Vai levar o Caldeado Vai levar o Caldeado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal